Minha fascinação por essa história começou com um clipe viral de uma investigação paranormal. Tenho certeza que muitos de vocês já viram um grupo de investigadores ao redor de uma mesa em uma pequena sala. Câmeras transmitiam para um monitor em outra sala, permitindo que os outros investigadores observassem o que estava acontecendo. E para a surpresa de todos, eles testemunharam algo extremamente incomum. Sua colega de investigação, Debbie, participava de uma sessão espírita quando aparentemente seu rosto mudou de forma. Foi apenas por alguns segundos, mas parecia que seu rosto havia se transformado. Sua boca se esticou de uma maneira perturbadora e os seus olhos escureceram. Isso assustou tantos investigadores que atiraram imediatamente da sala. E segundo o estudo sobre o local que li, eles partiram da casa logo em seguida, para evitar passar mais tempo lá do que o necessário. Esse local é conhecido como a Jaula, e era uma antiga cela usada para manter bruxas antes de serem levadas a julgamento, que foi curiosamente convertida em uma pequena casa de campo com o passar do tempo. Uma situação bem peculiar para se dizer o mínimo. A Jaula possui uma história sombria, de uma verdadeira e aterrorizante assombração que, ao que tudo indica, permanece nela há séculos. Uma história a qual nem todos em que viveram em suas paredes ficaram vivos para poder contar. A maior parte da nossa história de hoje acontece em meados dos anos 2000, mas para entender melhor o que está acontecendo, precisamos voltar muito tempo, precisamente para 1582. Sandalsiteite é uma vila relativamente pequena e discreta, mas como grande parte de Essex, o sombrio passado do julgamento das bruxas paira sobre ela. Essa era a região onde o próprio caçador de bruxas, Matthew Hoffings, foi muito ativo. Estima-se que cerca de mil pessoas foram acusadas de bruxaria nessa época em Essex, sendo a mais famosa delas, sem dúvida, Ursula Kemp. Ursula tinha 27 anos e nasceu no pequeno vilarejo, onde vivia com seu filho de 8 anos, Tom. Ela havia se separado do pai do menino e o estava criando sozinha, ganhando a vida como parteira e ama de leite para outras mulheres da vila. Ela também era conhecida como uma mulher astuta. Depois de adoecer gravemente, aprendeu sobre remédios naturais e magia popular com outra mulher e começou a praticar essas artes. Um dia, uma mulher chamada Grace procurou por Ursula, pedindo ajuda para seu filho doente. Ursula prontamente a ajudou sem cobrar nada e o garoto se recuperou completamente. No entanto, logo depois, Grace também adoeceu. Ela fez um acordo com Ursula prometendo pagar pela cura, mas após se recuperar, disse que não poderia arcar com os custos. Pouco tempo depois, a filha de 3 meses de Grace caiu do berço e não sobreviveu à queda. Então, tanto Grace quanto seu filho adoeceram novamente. Para Grace, tudo isso era obra de Ursula. Ursula então foi acusada de bruxaria e presa no dia 20 de fevereiro de 1582. Ela foi jogada na jaula, uma pequena cela, na parte central desta pequena vila. Por dias, ela foi interrogada, assim como seu filho de 8 anos. E depois de algum tempo, Ursula teria confessado ter 4 familiares e que havia enviado um deles para dar fim ao bebê. Ela também teria incriminado outras 12 mulheres da vila por práticas semelhantes, que se juntaram a ela na jaula enquanto aguardavam o julgamento. Quando finalmente foi levado a julgamento no final de março daquele ano, após mais de um mês de interrogatório e de ser mantido em condições precárias, Ursula sofreu sua última grande decepção. Seu filho Tom foi a primeira testemunha em seu julgamento. O jovem afirmou que sua mãe era de fato uma bruxa e que tinha 4 familiares que lhe havia visto sugando o sangue dela em algumas ocasiões. Ursula Kemp então, juntamente com outras 6 mulheres acusadas, foram enforcadas. Seu corpo foi aparentemente devolvido ao vilarejo, onde foi enterrado em um túmulo aparentemente não marcado. A jaula onde elas foram mantidas continuou a ser usada como uma cela até o início dos anos 1900. Ao seu lado, uma pequena casa de campo foi construída em algum momento do século XIX. Em algum ponto dos anos 1970, esses dois prédios foram conectados, criando a estranha combinação de uma casa de campo com uma extensão moderna no segundo andar e uma prisão lateral como um dos cômodos do andar de baixo, com correntes ainda nas paredes e uma placa do lado de fora, marcando o local onde a lendária Ursula Kemp havia sido mantida. Mal sabiam as pessoas que essa junção de todos os cômodos poderia desencadear. Grande parte das informações sobre a assombração da jaula vem de uma mulher que comprou a propriedade em 2004, mas ela conseguiu preencher alguns detalhes sobre os residentes anteriores. Aparentemente, ninguém mantinha a propriedade por muito tempo. Em média, a casa era vendida de 3 em 4 anos até ser comprada em 2004. Inclusive, houve um incidente estranho em que a propriedade foi vendida por 150 libras e semanas depois foi colocada à venda novamente por 100 libras, uma perda que em valores de hoje seria de dezenas de milhares de libras. Sabemos que um casal que morava lá nos anos 1990 relatou acontecimentos estranhos, incluindo uma noite em que recebia um casal de amigos em sua casa. A noite tinha sido completamente normal, até que, de repente, todos ouviram um grande estrondo vindo do andar de cima. Eles correram e encontraram todos os livros que estavam em uma estante no corredor do andar de cima espalhados pelo chão. A estante em si estava intacta. Em outra noite, a mulher que morava na casa na época afirmou que ao deitar-se sentiu algo subir na cama e se aconchegar ao lado dela. Ela o descreveu como parecendo ser uma criança. Em 2004, a propriedade foi comprada por Vanessa Mitchell. Vanessa havia crescido no vilarejo, mas tinha passado uma boa parte de sua vida morando no exterior. Ela havia decidido voltar para a vila de infância e ficou encantada ao descobrir o que a jaula estava vendo. Essa era uma propriedade pela qual ela era fascinada desde criança. A placa do lado de fora compartilhando sua história estava gravada em sua imaginação desde pequeno. Ela tinha ouvido rumores de que o lugar era assombrado, mas isso não a afastou. Na verdade, ela estava muito aberta à ideia do paranormal. Vanessa afirma que sempre foi capaz de ver fantasmas, mas isso nunca havia causado nela uma preocupação real. Ela posteriormente diria que acreditava que o local a escolheu para viver lá. Apesar das muitas desvantagens da casa acumular, ela sentiu um desejo irresistível de comprar o chalé. O fato de que o proprietário anterior havia se enforcado dentro da propriedade apenas um ano antes, não impediu que o seu sonho se tornasse realidade. A casa era minúscula, composta por uma cela original, uma pequena sala de recepção e uma cozinha. Havia também uma escada fechada por uma porta, que levava a dois quartos e um banheiro no andar de cima. Atrás da propriedade, havia um corredor que os locais o chamavam de o Beco dos Caixões, devido ao fato de que antigamente era usado para levar os caixões ao cemitério próximo. Pouco tempo após a compra, Vanessa se mudou com sua amiga de infância Nicole, e não demorou muito para que ela tivesse a sua primeira experiência na casa. Elas haviam desempacotado alguns itens essenciais, e Vanessa estava na cozinha sozinha, olhando pela janela para o Beco dos Caixões, pensando em como era sortuda por finalmente chamar aquele lugar de lar. Foi quando ela ouviu algo. Passos vindo atrás dela. A princípio, ela não deu importância, assumindo que era Nicole entrando na cozinha. Mas quando ela se virou para complementar sua nova colega de casa, ficou chocada com o que viu. Bem atrás dela, estava uma figura alta e sombria. Ela descreveu a figura como tendo uma forma humanoide, mas com contornos desfocados. Parecia ter cerca de 1,80m de altura, com uma constituição que parecia ser de um homem. Vanessa ficou paralisada no lugar. Ela já havia tido experiências que acreditava serem de natureza paranormal ao longo de sua vida, mas nunca algo assim, tão próximo e em plena luz do dia. O que quer que fosse, estava bloqueando sua única saída. A figura apenas permanecia ali, na porta, olhando diretamente para ela. Se é que isso, poderia se chamar de olhar, já que a entidade não tinha características faciais. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente durou apenas alguns segundos, a figura aparentemente se virou e começou a caminhar em direção à sala de estar. Enquanto se afastava, a sombra lentamente começou a desaparecer, até que sumiu por completo. Foi nesse momento que Vanessa avistou Nicole pela janela, que estava lá fora o tempo todo, descarregando o carro. O homem sombrio se tornaria um visitante regular na jaula, mas pelo menos naquele momento, Vanessa decidiu não contar a Nicole sobre isso. Nicole estava prestes a passar por uma cirurgia, ela tinha câncer, e ir morar com Vanessa deveria ser uma oportunidade de descansar e se preparar para lutar contra a doença. E Vanessa não queria arruinar isso, ao contar que pelo menos mais alguém estava residindo na casa. Algumas semanas se passaram e não aconteceu muita coisa, mas então Vanessa fez outra descoberta estranha na cozinha. Ela havia entrado novamente para fazer uma xícara de chá, quando viu em cima do balcão da cozinha um pedaço de papel. Parecia perfeito, sem amassados, como se estivesse acabado de sair de uma impressora. Ela deu uma olhada e logo percebeu que era uma certidão de óbito, especificamente do homem que havia morado na propriedade antes dela, o mesmo que havia tirado a própria vida. Vanessa, supondo que Nicole tivesse encontrado o documento, perguntou a ela sobre a certidão. Nicole, não tendo ideia do que ela estava falando, disse que nunca tinha visto aquele papel antes. Anos mais tarde, a viúva do homem falaria sobre essa experiência, afirmando que estava de posse da única cópia de certidão de óbito dele. Não haveria razão para que uma cópia fosse encontrada e cuidadosamente colocada no balcão de sua cozinha. Por volta do verão daquele primeiro ano, a prima de Vanessa, Kirsten, começou a visitá-la. Frequentemente ajudava com as tarefas gerais e limpeza quando Vanessa não estava em casa, sendo uma das poucas pessoas, além de Nicole e Vanessa, a passar algum tempo sozinha na jaula naquele período. Em um dia de verão, Kirsten pegou a chave debaixo do tapete e entrou. Ela estava na cozinha que parecia estar se tornando um ponto quente na casa, assim como Vanessa olhando pela janela do beco dos rachões quando foi tomada por uma sensação estranha. Um tipo de brisa gelada atravessou seu corpo em um dia quente, a deixando desconfortável. De repente, ela sentiu uma série de pequenos toques suaves na parte de trás de sua cabeça. Kirsten se virou nervosa, mas não havia ninguém. No entanto, no chão atrás dela, estavam seis pequenos sachês de açúcar, os mesmos sachês que ela havia visto no balcão da cozinha pouco tempo antes. Semanas depois, Vanessa e Nicole estavam relaxando após um longo dia de trabalho no sofá, quando começaram a ver algo em comum. Um leve brilho de luz no teto. A princípio, Vanessa pensou que de alguma forma aquilo estava sendo criado pelas luzes da sala, como uma espécie de ilusão de ótica. Mas então ela percebeu que havia várias luzes, todas pequenas e cintilantes, se movendo umas ao redor das outras. Começou com apenas algumas, e logo mais e mais começaram a aparecer. Vanessa afirmou que parecia ver milhares de pequenas luzes dançando no teto. Ela perguntou a Nicole se estava vendo coisas, mas não estava. Nicole também podia ver as luzes. Elas continuaram dançando por vários minutos, antes de lentamente desaparecerem de volta para o nado. Na época, Vanessa acreditou que aquilo fosse um sinal positivo, algo que estava cuidando delas, e não queria que tivessem medo do que estavam vivenciando. Porém, isso mudaria com o tempo. Com a aproximação do outono, os dias começaram a encurtar, e uma nova presença regular se manifestou na primeira semana de outubro. Vanessa havia descido pela manhã para acender a lareira, um ritual que começou a realizar com a queda das temperaturas, embora mesmo no verão, a casa sempre fosse estranhamente fria. Ao entrar na sala de estar, descobriu que todos os aparelhos eletrônicos estavam ligados. O CD player tocava, a TV estava ligada, e as luzes acesas. Quando deu um passo à frente para começar a desligá-los, ouviu pela primeira vez um som distinto, um rosnado baixo, como se um animal estivesse bem ao lado de seu ouvido direito. Instintivamente, ela se virou, mas não viu nada. E esse foi o primeiro evento que fez Vanessa sentir um medo genuíno, um medo incontrolável. O som parecia ameaçador, diferente do comportamento travesso que ela havia presenciado até então. O rosnado não foi apenas relatado por Vanessa, mas também por vários investigadores que visitaram a casa em tempos mais recentes. Durante o mês de outubro, os fenômenos aumentaram. Objetos ao redor da lareira começaram a se mover sem vento aparente. As correntes nas paredes da casa começaram a balançar, e a porta no final da escada começou a bater violentamente de uma forma aleatória. Talheres voavam dos balcões da cozinha, e Vanessa alegou que itens podiam até ser vistos levitando por um breve momento. Além disso, os fenômenos anteriores continuaram a ocorrer, e a casa começou a aparecer cada vez mais como um típico caso de poltergeist. No entanto, aquele rosnado e as aparições como homem sombrio ainda eram inexplicáveis. No Halloween, Vanessa e Nicole decidiram organizar uma pequena festa. Enquanto se preparavam no final da tarde no andar de cima, Vanessa estava em seu quarto quando ouviu passos altos descendo as escadas. Inicialmente, pensou que Nicole estivesse irritada com algo, então saiu de seu quarto para ver o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ouviu a porta da frente bater com tanta força que fez a casa inteira tremer. Mas ficou totalmente surpresa ao ver Nicole saindo do banheiro atrás dela, perguntando o que havia acontecido. As duas desceram para investigar, mas encontraram todas as portas trancadas. Sendo assim, ninguém poderia ter entrado ou saído. Tentando superar o medo, elas voltaram a se arrumar. Vanessa voltou ao banheiro, parou na pia e olhou para o espelho. Ali, bem atrás dela, sobre seu ombro direito, estava o homem sombrio. Tão claro como o dia, refletido no espelho, com dois buracos brancos onde deveriam estar seus olhos, olhando diretamente para o reflexo dela. Vanessa afirmou que podia sentir o frio de sua presença, causando arrepios em sua nuca. Ele estava tão próximo dela que não havia espaço para ela se mover. Ela aprendeu a respiração, sem se mexer, sem saber o que fazer. Ficou ali, paralisada por alguns minutos. Até que a figura começou lentamente a desaparecer diante de seus olhos. Mas, apesar de não poder mais vê-lo, Vanessa sabia que ele estava ali. O som de passos e portas batendo também se tornou algo comum na casa, assim como o som de crianças correndo e rindo no andar de cima, frequentemente sussurrando umas para as outras. Esse som era ouvido não apenas por Nicole e Vanessa, mas também por amigos que as visitavam. Além disso, o som de mulheres adultas chorando e se lamentando começou a ser frequente. Objetos começaram a ser lançados por toda a casa com uma intensidade crescente. E com a chegada dos meses de inverno, a casa se tornou quase opressivamente fria. Vanessa passou a sentir os efeitos da depressão e começou a se questionar o porquê havia comprado aquela casa. Quando o Natal se aproximou sua época favorita do ano, ela tentou esquecer o que estavam vivenciando e aproveitar o momento. No início de dezembro, uma nova figura sombria fez sua presença conhecida. Vanessa estava relaxando com uma xícara de chá quando viu uma espécie de névoa escura começando a preencher o ambiente. Gradualmente, aos poucos, ela observou enquanto aquilo assumia a forma aproximada de um homem adulto. Dessa vez, ela sentiu algo diferente das outras aparições. Uma espécie de ódio genuíno. A figura olhou para ela antes de se virar e saiu pela porta em direção ao outro cômodo. Embora não pudesse explicar exatamente o porquê, Vanessa estava convencida de que aquela entidade queria destruí-la. Nicole chegou em casa mais tarde e encontrou sua amiga encolhida no sofá, chorando. No Natal, Vanessa ficou aliviada quando uma de suas amigas e o namorado vieram passar um tempo com elas, já que seria a primeira a experimentar a aparição mais detalhada até então. Ela se levantou para usar o banheiro, abriu a porta no final da escada e Vanessa notou que ela simplesmente congelou ali, apenas por um breve momento, olhando diretamente para o topo da escada. Jack lançou a Vanessa um olhar preocupado antes de, com cautela, subir as escadas. Semanas depois, quando Jack voltou a visitá-la, explicou o que havia acontecido. Ela contou a Vanessa que tinha visto, parado no topo da escada, um homem, tão claro como o dia, vestido com roupas marrons antigas e sujas, com um rabo de cavalo escuro e oleoso, coberto de sujeira. Jack, conhecendo as histórias de assombração da casa, soube instantaneamente que aquele homem não era real, da maneira como uma pessoa física seria. Com coragem, ela subiu as escadas enfrentando aquele ser enquanto ele a observava com raiva. Quando ela se aproximou, foi a aparição que recuou, dando alguns passos para trás. Isso mostrava que a entidade não era apenas um eco do passado, ela podia ver Jack e estava interagindo com ela. Ela então deu mais um passo e passou diretamente pela aparição. E quando chegou à porta do banheiro, finalmente se atreveu a olhar para trás, e a figura havia desaparecido. Jack, sabendo o que suas amigas estavam passando, não disse nada quando desceu as escadas, para não estragar o Natal. Porém, isso não seria a única coisa que ela experienciaria durante o período natalino. Ela também afirmou que enquanto estava no quintal fumando um cigarro, viu o que parecia ser uma antiga procissão fúnebre atravessando a parede da cozinha e entrando no beco. Dois homens com longos casacos puxavam o carrinho com o caixão, mas ao contrário do homem nas escadas, parecia que eles não sabiam que ela estava ali. Um detalhe interessante é que a parede que eles atravessaram não existia na época em que o beco era usado para carregar caixões para o cemitério. Mais tarde naquele ano, um terceiro morador se mudou para casa, o namorado de Nicole, Jim. Ele se declarava totalmente cético. Embora fosse solidário com o que as garotas estavam sentindo, não acreditava realmente em nada daquilo. No entanto, não demorou muito para que Jim mudasse sua opinião. Ele começou a experimentar muito dos fenômenos que Vanessa e Nicole haviam enfrentado. Chegou a um ponto tão extremo que nenhum deles queria ficar sozinho na casa em momento algum. No entanto, um dia Jim estava sozinho no andar de cima, quando ouviu um som distante de passos pesados vindo de outra parte da casa. Aqueles passos estavam subindo as escadas em direção de onde ele estava. Jim estava no quarto com a porta fechada enquanto os passos se aproximavam cada vez mais. Seu punho se fechou, mesmo sabendo no fundo que o que quer que estivesse do outro lado da porta não era algo com o qual ele poderia lutar. Então, o trinco da porta começou a sacudir. Algo que também seria uma experiência comum relatada tanto pelas pessoas que moravam na casa quanto pelos futuros investigadores que a visitariam. O trinco então se levantou e a porta lentamente abriu. E o corredor estava completamente vazio. Para Jim, isso foi o suficiente. Afinal, Nicole estava grávida de seu bebê e ele decidiu naquele momento que aquele não era um lugar onde poderiam criar uma criança. Nicole estava preocupada em deixar Vanessa para trás, mas sabia que Jim estava certo. E na mesma semana, o casal se mudou. Vanessa disse a sua amiga que estava fazendo a coisa certa, mas por algum motivo ela achou que ainda poderia viver sozinha com tudo o que estava ocorrendo na infame jaula. Com a saída de Nicole, a saúde mental de Vanessa rapidamente começou a piorar. Mas havia momentos que aparentemente muitos espíritos na casa que ela via pareciam interagir de uma maneira positiva. Eu não tenho certeza de quando exatamente o próximo evento ocorreu, mas outra aparição aparentemente amigável que Vanessa citou em seus relatos foi a de uma que entrou na sala enquanto ela estava deitada em seu sofá. E ali, diante de seus olhos, essa mulher espalhou ervas e folhas ao redor e sobre sua cabeça. A mulher não disse nada, apenas sorriu de uma maneira amigável antes de desaparecer. Vanessa acredita que essa foi a entidade mais próxima de ser Ursula Kemp em pessoa, já que suas roupas eram de um período aproximado e ela tinha a idade certa. Vanessa gostava de acreditar que quem quer que fosse estava tentando protegê-la das outras energias negativas presentes na casa. Outros sugeriram que o filho de Ursula, Tom, também poderia estar presente na casa. EVPs de algumas equipes gravaram a voz de um menino pedindo por sua mãe, enquanto outros ouviram o nome Tom ser falado por vozes vindas da lenha. Após esse evento, Vanessa convidou um padre local para visitar sua propriedade, que aceitou abençoar a casa após uma breve conversa com ela. Enquanto estava lá, o padre presenciou a torneira do banheiro sendo aberta repentinamente, apesar de não haver ninguém no local. Vanessa pediu especificamente que lhe ajudasse o jovem, que ela havia visto, a passar para a vida após a morte. Desde então, ela nunca mais viu o homem, mas infelizmente esse ato de bondade teve o efeito contrário. Vanessa afirmou que o lado mais caloroso e amigável dos fenômenos aparentemente evaporou após a visita do padre, restando apenas as forças mais sombrias. Pouco tempo depois, Vanessa descobriu que estava grávida. Seu relacionamento com o pai não terminou bem, e ela agora se sentia cada vez mais vulnerável sozinha dentro da casa. Para piorar a situação, os moradores da região, que agora estavam todos muito cientes da aparente assombração, começaram a questionar por que ela estava colocando o manequim de uma senhora idosa na janela do quarto, de frente para a rua. Essa era uma pergunta feita a ela em mais de uma ocasião, e que sempre agelava até os ossos, já que ela nunca possuía um manequim. Alguns meses se passaram e ela estava de pé no topo das escadas, o mesmo lugar onde o residente anterior havia partido. De repente, ela sentiu o que descreveu como uma força de duas mãos a empurrando. Felizmente, ela caiu de lado para dentro do quarto dos hóspedes, e não escada abaixo. Ela ficou ali deitada, chorando, gritando, grávida de vários meses e completamente sozinha. Foi quando percebeu que o que quer que estivesse na casa poderia causar não apenas danos físicos a ela, mas também colocar em risco a vida de seu bebê. Vanessa deu à luz em dezembro de 2007. O nascimento de seu filho foi a primeira vez que ela sentiu uma alegria genuína em muito tempo. Foi um momento tão revelador que a fez perceber o quanto viver na jaula havia drenado dela, tanto espiritualmente quanto mentalmente. Ela sabia que não deveria levar seu filho de volta para lá, mas tinha poucas opções. Sendo mãe solteira que havia investido pouco dinheiro que tinha naquele local, mudar-se não era realmente uma opção naquele momento, mas ela sabia que a longo prazo, ficar lá também não seria. Enquanto formulava um plano, ela não deixaria seu filho fora de vista. Ficava com ele todas as horas do dia e da noite enquanto estava no chalé. Foi nessa época que basicamente se refugiou no andar de cima na jaula, mal saindo de seu quarto, a menos que fosse realmente necessário. Dentro de poucas semanas, ela percebeu que seu filho parecia estar vendo e reagindo a coisas na casa que ela não podia ver. Em uma noite fria e escura, seu filho estava com a babá enquanto ela trabalhava. Obviamente, a babá não aceitou ir até a jaula, então ela levou o bebê à casa dela. Mais tarde, quando saiu do trabalho, Vanessa o buscou e voltou para sua casa. Era uma noite fria e com neve. No entanto, Vanessa simplesmente não conseguia entrar em sua propriedade. Ela estava realmente à beira de um colapso e se pegava verificando todas as janelas para se certificar de que não havia ninguém antes de passar pela porta. Aquela noite seria a gota final. O momento em que ela decidiu que não tinha outra opção a não ser partir. Ela finalmente criou coragem e entrou, subindo rapidamente as escadas com seu bebê e fechando a porta do quarto atrás de si. Ela comeu e assistiu um pouco de TV. Seu filho já estava dormindo profundamente quando ela percebeu que não tinha roupas separadas em seu quarto para trabalhar no dia seguinte. Seu ferro de passar e a tábua estavam no andar de baixo, na antiga cela de detenção. A parte inferior da jaula estava sempre amargamente fria, mas naquela noite em particular era quase doloroso estar lá. Vanessa decidiu pela primeira vez deixar seu bebê dormindo no calor de seu quarto e descer sozinha. Assim que entrou no cômodo, ela rapidamente montou a tábua de passar. Enquanto fazia isso, ouviu um ruído estranho. Era o som dos trens de brinquedo de seu filho. Ele tinha três que haviam sido deixados no chão da cela algumas semanas antes e não haviam sido tocado desde então. Vanessa olhou para baixo e viu todos os três brinquedos se movendo, fazendo sons e circulando ao redor de seus pés. Algo havia ligado todos eles, quase como se a estivesse provocando. Imediatamente sentiu um medo profundo e percebeu que havia cometido um erro. Pegou suas roupas e saiu correndo da antiga cela, ansiosa para voltar ao seu filho, repreendendo-se por ter deixá-lo sozinho. Quando abriu a porta para as escadas, parou instantaneamente, deixando suas roupas caírem no chão. Lá no topo, estava um homem. Mas não era o homem que sua amiga havia descrito ter visto anteriormente. Esse homem era diferente e nada parecido com qualquer outra coisa que ela já havia visto antes. Ele parecia estar vestindo roupas modernas, limpo e bem arrumado. E ele não estava olhando para ela na escada. Ele estava olhando através da porta do quarto dela e encarando seu filho adormecido. Geralmente, ela congelava de medo sempre que via uma dessas aparições. Mas desta vez, o extinto materno entrou em ação. Sem hesitar, ela correu a escada acima, gritando desesperadamente e tentando chegar ao seu bebê. Passou diretamente pela aparição do homem e bateu a porta do quarto ao entrar. Pegou seu filho e literalmente se escondeu debaixo das cobertas enquanto tremia de medo. Ela ficou em silêncio durante um tempo, mas nada de ruim mais aconteceu. Eventualmente, conseguiu adormecer apenas para ser acordada mais tarde naquela noite. A princípio, não sabia o que havia acordado, mas podia ouvir algo. Quando olhou ao redor do quarto, percebeu o que era. O trinco da porta estava chacoalhando, subindo e descendo, aumentando de intensidade a cada movimento. O barulho cresceu até chegar a ser ensurdecedor antes de parar abruptamente, deixando a jaula em completo silêncio novamente. Poucos dias depois, até este último episódio, ela falou com uma amiga dela chamada Karen, que morava em uma cidade vizinha que não ficava muito distante. Ela concordou em deixá-la morar com ela, enquanto decidia o que fazer com sua propriedade conhecida agora como a assombrada jaula. A mudança aconteceu rapidamente, e Karen, Nicole e seu namorado vieram ajudá-la a fazer as malas. Enquanto Mike estava lá fora arrumando o carro, as três mulheres ouviram um forte estrondo vindo do andar de cima, seguindo por outro e outro. Elas rapidamente perceberam que eram passos agora familiares que estavam pisando quase com raiva acima de suas cabeças, antes de se dirigirem às escadas e começarem a descê-las. Quando Mike apareceu pela porta da frente visivelmente abalado, eles se avistaram à casa, mas não encontraram nada. Ele explicou que enquanto estava do lado de fora, ele viu alguém, um homem com aparência suja e usando roupas antigas, olhando para ele de uma maneira ameaçadora da janela do andar de cima da jaula. Rapidamente empacotaram o restante das coisas e bateram à porta da casa. Quando estava prestes a sair, Vanessa olhou pela janela do andar de baixo. Lá em sua sala de estar, estava a mesma figura sombria que ela tinha visto no primeiro dia em que se mudou. A depressão que ela vinha sofrendo desapareceu instantaneamente assim que eles começaram a morar com Carrie. Vanessa então, teve a ideia de potencialmente alugar a propriedade para investigadores paranormais, inicialmente abordando suas histórias para ver se elas se interessariam. E nos anos seguintes, a propriedade se tornou um ponto quente para investigadores paranormais de todo o mundo. Alguns sérios, conduzindo pesquisas aprofundadas na propriedade, escrevendo estudos, entrevistando testemunhas e realizando experimentos na casa. Outros, simplesmente filmando para seus canais de caças fantasmas no YouTube. Vários depoimentos coletados corroboram com as muitas alegações de Vanessa. Uma teoria que tem sido repetida por muitos espiritualistas e investigadores paranormais desde então é que de fato havia espíritos presos dentro da jaula, mas que a casa também parecia atuar como um farol para outras entidades, as atraindo. Isso aparentemente explicaria o grande número de diferentes estilos de assombrações e avistamentos que estavam sendo relatados. Mais tarde, a própria Vanessa contou toda a sua história em um livro que o co-escreveu com o investigador paranormal Richard Stead. Vanessa faz questão de mencionar que muitos visitantes da propriedade não conseguem passar uma noite inteira lá e ela muitas vezes se recusa a pisar na jaula depois que o sol se põe. Durante esse período, ela começou a alugar o chalé e também o colocou à venda. Mas enquanto o local estava se tornando notícia com pessoas de todo mundo vindo para entrar em suas paredes aterrorizantes, ninguém queria comprar o alugar. Muitas evidências foram capturadas pelos vários grupos paranormais que entraram na propriedade, mas tudo se resume ao tipo de coisa que você geralmente vê em vídeo de caças fantasmas. Aparentemente, um de seus amigos se mudou para casa em algum momento, tanto porque precisava de um local para ficar quanto para investigar o fenômeno por si mesmo. Ele instalou câmeras em todos os cômodos, na esperança de capturar aquele momento de evidência refutável do paranormal. Com sua infâmia, muitos corretores de imóveis usaram a assombração para tentar vender a propriedade, anunciando como uma chance de possuir uma casa verdadeiramente assombrada. Eventualmente, após muitos anos, Vanessa conseguiu vender a propriedade em 2020 para um homem que a comprou porque a via como um tesouro em termos de história. Ele declarou que não acreditava em fantasmas e interrompeu as visitas de investigadores paranormais. Mas novamente, em menos de quatro anos, ela foi posta à venda novamente, porém agora sem nenhuma menção feita no anúncio sobre sua rica história de assombração. Mas e você? O que achou da história da casa? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que acha de verdade que possa ter desencadeado todo esse mal. Não esqueça de deixar o seu like e se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só e até o próximo vídeo.